Pra quem me chamava de passador de pano, segundo vídeo de críticas fortes aqui do canal Três Pontos, hein? Olha a mudança de perspectiva e olha como a gente busca sempre ser justo. Não tem essa de, ah, vou defender tal jogador, tal profissional, adoro o trabalho do Filipão, acho injusto se questionar o trabalho do Filipão e pensar em qualquer tipo de saída, mas o jogo contra o América Mineiro tem ali um toque de, cara, poderia ter sido diferente, né? Um toque de as coisas que a gente enxergou, principalmente em relação às substituições, eu acho que poderiam ser melhores desenvolvidas, podemos dizer assim. Então vamos dar um salve pros nossos patrocinadores logo, pra galera não esquecer de ir lá na KTO, fazer uma postinha na KTO, de pôr, contratar o Evolução Pisos pra mudar o piso da sua casa, ou pelo menos se matricular lá na United Gym, que é a melhor academia de Curitiba e fica no bairro Agua Verde ali, pertinho da Baixada. Todos são parceiros que possibilitam a gente estar aqui produzindo conteúdo quase que diariamente pra vocês, uma falguinha ou outra, coisa de leve, de leve, de leve, mas vamos falar das substituições, porque é a intenção. Aos 62 minutos, conhecido também como 45, 17 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Atlético botou a campo Vitinho e Léo Cittadini, e esses dois jogadores entraram no lugar de Thomas Coelho e de Terence. Aí que eu acho que foi o grande erro. Eu separei boa parte desse vídeo pra falar dessas substituições, porque assim, o Filippone não tinha como prever que o Atlético iria sofrer o gol do América logo depois. O gol do América sai aos 64, dois minutos depois dessas substituições. Mas a grande questão é, pra mim é um grande erro de avaliação você tirar Coelho e de Terence. Assim, era uma partida magnífica dos dois? Não. Mas eram dois jogadores que geravam muito mais jogo do que os jogadores que ficaram em campo. Eu acho que esse é um grande ponto pra gente debater também, sabe? É quem sai, mas é quem fica. Terence, pra mim, é disparado o jogador com mais poder de decisão no Atlético. O jogo tava só 1x0. O Atlético faz 30 minutos muito bons no primeiro tempo, ninguém tem dúvida disso. Mas o Atlético só consegue fazer um gol. E você abrir mão do Terence mais uma vez, e parece que tá virando rotina nesse trabalho do Filipão, é um risco considerável. O trabalho do Filipão, eu acho que ele tem uma base muito forte em não correr riscos. Só que eu acho que o Filipão, ele tá olhando isso de maneira um pouco inversa. Ou o Filipão, ele tem que olhar isso de maneira um pouco diferente. Porque, o que que vem sendo muito arriscado pro Atlético? Dar quase que 70% de bola pro adversário. Abrir mão dos seus jogadores mais ofensivos. Isso que tá tendo um risco muito grande. Sabe? Ter o Terence em campo, Você, obviamente, tem um meio campo ali mais ofensivo. Apesar de eu não achar que Alex Santana, Cetadini e Fernandinho Seja um meio campo defensivo. Muita gente bateu na tecla. Ah, três volantes, três volantes, três volantes. Mas você ter o Terence em campo é um risco. Isso ficou claro, assim, por exemplo, no jogo contra estudiantes. Quando o Terence entra e desequilibra daquela maneira. E quem dera que fosse só uma vez na temporada que o Terence tenha desequilibrado a favor do Atlético. Foram várias. E várias, e várias, e várias. Não foi uma vez só, foram várias. Eu vou deixar isso muito claro. Sabe? Então, repito. Pra mim, o que me incomoda não é o medo, né? Jogar de maneira covarde. Porque eu não acho que isso aconteceu. Jogar de maneira covarde é outra história. É um extremo muito maior. Mas é um erro de avaliação. Pô, tu quer botar o Cetadini? Cara, o Alex Santana, ele não fazia por onde no segundo tempo estar em campo. Você troca jogadores ali muito mais semelhantes. Sabe? Você tem ali uma opção óbvia pra você tirar. Não é um grande sacrifício. Só não fica abrindo mão do Terence. E eu espero que isso esteja claro. Porque pra mim isso é um erro grande. Isso é um erro considerável. É o artilheiro do time na temporada. É o cara que mais cria chance pro Atlético na temporada. É o cara que mais participa de gols na temporada. É o cara com maior senso de protagonismo na temporada. Então assim. Isso me chateou bastante do Filipão. E outra substituição eu também não curti muito não. E nada contra a entrada do Vitinho. Eu fiz um vídeo no sábado. Reforçando que pra mim o Vitinho é um jogador que vem subindo de produção. Vem melhorando muito desde o jogo contra o Flamengo. No Maracanã. 0x0 pela Copa do Brasil. E o Vitinho é um cara que assim. Eu, Thiago, acredito que tenha bastante qualidade. Se você me falar. O Vitinho virou titular. Não vai me incomodar em nada. Tem drible. Tem finalização. Jogador agudo. Cria boas oportunidades. Só que você tirar o Coelho. É você tirar um jogador que gera muito jogo. Um jogador que oferece muita coisa à partida. E você tem outra opção. Que oferece muito pouco. Que é o Canob. O Canob, ele tem uma incapacidade ali de associar no último terço. Que é muito complicado. O Canob não é um cara que troca. O Canob não é um cara que se conecta. E num jogo que você vai ter mais a bola. Que você vai ter mais obrigação ofensiva. Ter o Canob é quase que um desperdício. É quase que um desperdício. Ah, Thiago, mas o Canob ajuda o Kelvin. Cadê o Canob no lance do gol? Cadê o Canob não permitindo um dois contra um na ultrapassagem do lateral do América? O que o Canob produziu ontem? Nada. Nada. Então, assim. Não é que o Filipão não tinha os jogadores para atirar. O Filipão podia fazer essas duas mesmas entradas. Não tem problema nenhum. Mas não tem problema nenhum. Mas tinham jogadores melhores para atirar. Na minha visão. Na minha visão. Aí você toma o gol em 64. Beleza. Aos 19 do segundo tempo. Aí você demora mais um pouquinho para atirar. Você só vai atirar os 71. Que é... 26. 71 é 26. 26. Do segundo tempo. Aí você bota o Eric. No lugar do Alex Santana. Então você nem busca ganhar ofensividade. Sendo que você tinha a opção do Vitor Bueno. O Vitor Bueno poderia ser uma alternativa. Que entregasse um pouco mais de volume ofensivo para a equipe. Então o Eric no lugar do Alex Santana. Eu nem achei que o Eric entrou mal. E você bota o Vitor Roque. No lugar do Pablo. O Pablo que... Assim... Não acho que tenha feito uma partida péssima. Mas é um Pablo que... Oferece menos que o Vitor Roque. É um Pablo que entrega menos que o Vitor Roque. Também não acho que o Vitor Roque ele entrou maravilhosamente bem. Inclusive perdeu alguns gols que... Poderia ter mudado a história da partida. Mas assim... É uma insistência... No Pablo. Que eu acho que seja até para defender o Pablo. Porque não tem muita base assim. Ah, mas é porque o Pablo marca melhor. Supondo que essa versão seja verdade. Irmão... Será que a gente precisa que o centroavante marque contra o América? Será que a gente precisa de uma pressão muito forte contra o América? Porque assim... Você opta por um centroavante que marca mais. Supondo que essa versão seja real. Mas você bota um meio campo muito mais ofensivo. Onde você, por exemplo, desprotege o Fernandinho com a entrada do Alex Santana. Então cadê o equilíbrio que você busca? Sabe? Não faz sentido você se expor no meio campo. E querer compensar no ataque. Não faz sentido nenhum. Sabe? E a entrada do Eric ali... Eu acho que era para manter um time forte no meio campo. Para recuperar essa bola rápido. Sabe? Mas eu acho que o Vitor Boa poderia entregar isso. Ou pensar em botar o Vitor Bueno também. Sei lá. Sabe? O Alex Santana, para mim, ele não fez um bom jogo. E no final das contas, você ainda tira o Canobi e bota o Romulo. E o Romulo participa de lances mais ofensivos e mais perigosos do que o Canobi. Então assim... Acho que o Filipão errou. Acho que o Filipão errou. O Filipão sabe muito mais de futebol que eu. Mas acho que o Filipão errou na escalação. Quero deixar isso bem claro. É um meio campo ofensivo. Mas é um meio campo assim... Que depois de 30 minutos ele não consegue acompanhar o jogo. O Fernandinho, como esse primeiro homem, acho que foi muito bem. Mas não acho que o Alex, ele seja um cara que tenha essa capacidade de proteger o Fernandinho. De pressionar quase que numa segunda linha suficiente para o Fernandinho. Ele está ali mais... Mais guarnecido. Sabe? O Fernandinho fica muito exposto. Então, esse é o meu primeiro ponto. E nas substituições, pelo menos para mim, o Vitor Roque tinha que entrar o mais rápido possível. E o Vitinho tinha que entrar no lugar do Canobi o mais rápido possível. Aí depois você vai entendendo. Pô, o Quede não está rendendo pelo lado direito? Cara, pensa na entrada do Romulo. Tá ligado? Ah, o... Porra, sei lá. O meio campo não está funcionando. Tira o Santana e bota o Cittadini. Eu gosto do Cittadini. Acho que o Cittadini tem uma característica foda de leitura de jogo. Que é bem acima da média. Ah, tu quer a infiltração do Eric? Pô, cara. Era um jogo que a gente era muito pouco atacado. Pensa, sei lá. Tira um zagueiro. Bota o Fernandinho na zaga. Em um momento ali extremamente pontual. E bota o Eric. Ou tira o Fernandinho e bota o Eric também. O Fernandinho também não é obrigado a jogar todos os minutos possíveis. A gente tem muito material humano. A gente tem muitas alternativas. Mas, repito. Ontem parecia um time um pouco sem identidade. Não sabia se era um time que ia reagir. Não sabia se era um time que ia propor jogo. Eu só sei que depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Parecia que o Atlético era um time perdido dentro de campo. E o seu treinador parecia perdido fora dele. Não estou falando fora, Filipão. Não acho que ele foi mal contra o Flamengo. Não tem nada a ver com o jogo contra o Flamengo. Mas contra a América Mineira ele me incomodou bastante. Só queria deixar isso claro.